Voltamos agora com notícia dos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump está em reunião com o extraterrestre. Ok, mas o que você quer afinal? Salvar o seu planeta, mas para isso, se inscreva no meu canal. Há 250 milhões de anos, testemunhou-se o aparecimento da família dos peixes, os vertebrados, um dos acontecimentos mais importantes de toda a pré-evolução humana. Os artrópodes, ou crustáceos, foram os ancestrais dos primeiros vertebrados. Os pioneiros da família dos peixes consistiram em dois ancestrais artrópodes modificados. Um tinha um corpo longo conectado à cabeça e à cauda, enquanto o outro era um pré-peixe sem espinha e sem mandíbulas. Todavia, esses tipos preliminares foram rapidamente destruídos quando os peixes, os primeiros vertebrados do mundo animal, fizeram seu súbito aparecimento vindo do norte. Muitos dos maiores peixes verdadeiros pertencem a essa idade. Algumas das variedades com dentes alcançam 8 a 10 metros de comprimento. O tubarão dos dias atuais é um sobrevivente desses antigos peixes. Os peixes com pulmões e couraças alcançaram o seu ápice evolucionário, e antes que essa época terminasse, os peixes já se haviam adaptado tanto às águas salgadas quanto à água doce. Verdadeiros extratos ósseos com dentes e esqueletos de peixes podem ser encontrados nos depósitos formados mais para o final desse período, bem como ricas camadas de fósseis situadas ao longo da costa da Califórnia, pois muitas baías abrigadas do Oceano Pacífico estendiam-se até as terras daquela região. A terra estava sendo rapidamente tomada pelas novas ordens de vegetação terrestre. Até então, poucas plantas cresciam na terra seca, elas apenas cresciam nas proximidades da água. Agora, e de súbito, a prolífera família dos fetos, ou samambaias, apareceu e espalhou-se com rapidez sobre a superfície das terras, e rapidamente cresceu em todas as partes do mundo. Com troncos de 60 centímetros de diâmetro e 12 metros de altura, verdadeiros tipos de árvore logo se desenvolveram. Mais tarde, as folhas evoluíram, mas essas variedades primitivas possuíam apenas folhagens rudimentares. Havia muitas plantas menores, mas os seus fósseis não são encontrados, pois elas foram destruídas em geral pelas bactérias que haviam surgido ainda mais cedo. À medida que a terra subia, a América do Norte tornava-se ligada à Europa por pontes de terra que se estendia à Groelândia. Hoje, a Groelândia mantém os remanescentes dessas plantas terrestres primitivas sob seu manto de gelo. Há 240 milhões de anos, partes das terras, não só da Europa como da América do Norte e América do Sul, começaram a afundar. Esse afundamento marcou o aparecimento da última e menos extensa das enchentes devonianas. Os mares do Ártico novamente moveram-se para o sul, sobre grande parte da América do Norte. O Atlântico inundou uma grande parte da Europa e da Ásia Ocidental, enquanto o Pacífico Sul cobriu a maior parte da Índia. Essa inundação foi lenta no seu surgimento e igualmente lenta na sua retirada. As montanhas Catskill, ao longo da margem oeste do rio Hudson, constituem um dos maiores monumentos geológicos dessa época e podem ser encontrados na superfície da América do Norte. Há 230 milhões de anos, os mares continuavam a sua retirada. Grande parte da América do Norte estava acima da água e atividades vulcânicas intensas ocorreram na região de São Lourenço, Canadá. O Monte Royal, em Montreal, é o relevo erodido de um desses vulcões. Os depósitos de toda essa época são bem mostrados nas montanhas apalachianas da América do Norte, nas quais o rio Susquehanna sulcou um vale, expondo tais camadas sucessivas que atingiram uma espessura de mais de 4 mil metros. A elevação dos continentes continuou e a atmosfera estava ficando rica em oxigênio. A terra achava-se recoberta de vastas florestas de fetos com 30 metros de altura e árvores típicas daqueles dias. Florestas silenciosas nas quais nenhum som era ouvido, nem mesmo farfalhar de uma folha, posto que essas árvores não tinham folhas. E assim chegava ao final um dos períodos mais longos da evolução da vida marinha, a Idade dos Peixes. Esse período da história do mundo perdurou durante quase 50 milhões de anos e tornou-se conhecido dos vossos pesquisadores como Devoniano.